Só falta mesmo mostrar-lhe a primeira página do Record deste sábado. O destaque vai para o Sporting e para Brian Ruiz. É entendimento entre os Leões e o Fulham. Por isso, só falta mesmo agora o sim de Brian Ruiz. O avançado da Costa Rica admite a vinda para o Sporting, mas a participação na Gold Cup pode atrasar a conclusão do negócio. Destaque ainda para uma entrevista exclusiva com Jonathan Silva e também o Record apresenta as conclusões da auditoria. O Godinho Lopes está em xeque. No Benfica, a renovação de Jonas já está em marcha. Mitrovic e Maicos estão cada vez mais longe de ser reforços do Benfica. Futebol Clube do Porto, o destaque vai para Rafa. Salvador pede 4 milhões aos Dragões para libertar Rafa. Ainda no Sporting Braga, Éder vai para o Suância por 7 milhões de euros. Destaque ainda para outra entrevista exclusiva do Record. Já vimos um excerto neste programa de Sapinto. O treinador do Bolonenses diz que não contem com ofertas.